Rodrigo Ferreira 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 Mas acredito que como houve situações da finalização do Fábio Situações da finalização do próprio Anderson Era esse o aspecto Que a gente construísse de uma maneira mais veloz É uma característica diferente quando a gente tem o Fábio ou o Paulo Um jogador mais de referência, um jogador mais de cadência E outros jogadores que vinham jogando pelo lado do campo Não entregam o que a gente esperava hoje Que a gente entregou na maior parte do jogo Que era velocidade, transição e uma pressão alta O tempo todo que a gente precisava fazer Alan, como você se encerra no cargo do ABC? Você chegou no ABC, o ABC era o tom colocado E até aqui o ABC não consegue sair ou até mesmo chegar perto e sair de Z4 Como você se enxerga no cargo do ABC como treinador? Enxergo trabalhando Questão fora disso, aí já não cabe a mim Eu acho que o retrospecto da pontuação realmente não é o que a gente esperava Mas o desempenho eu acredito que será de convir que a gente evoluiu Que a gente vem procurando mudar algumas peças Nós não temos tempo para ter um pouquinho mais de tranquilidade Para dar sequência de jogos a alguns jogadores que vêm chegando E aqueles jogadores, eu falei isso há 3, 4 rodadas atrás Que a gente vem estreando jogadores a toda rodada Infelizmente é uma necessidade nossa E isso acaba dificultando um pouquinho o trabalho Mas eu acredito que se tiver esse ímpeto que nós tivemos Principalmente no segundo tempo A gente tem tudo para sair da situação Porque não é só a gente que está tropeçando Mas todos os times ali das 7 posições para baixo Não estão conseguindo ter uma situação de vitória, de consistência Até mesmo porque os adversários são difíceis também A equipe do Ituano é uma equipe que vem aí de bons resultados Que vem de uma sequência de empate, de vitória E que tem o mérito dela de saber nos neutralizar Principalmente no primeiro tempo Qual a avaliação que você faz sobre o Agostinho Rodrigues, uruguaio? Dentro da possibilidade dele Da pouca adaptação Do pouco tempo que teve para trabalhar com a gente Eu acredito que ele Deu um equilíbrio maior Defensivamente E uma intensidade maior Que era o que todos nós Acredito que vocês, torcedor Eu Todos nós esperávamos no nosso meio de campo O nosso meio de campo Com a formação em alguns momentos Com o Ramon e com o Wallace Um meio de campo técnico Só que com pouca agressividade defensiva Em outros momentos A gente procurou trabalhar com o Jean E a chegada do Nathan Melhorou um pouco mais ainda Precisa de um pouquinho mais equilíbrio Nessa intensidade Nessa subida de marcação E a gente sabe que o Agostinho vai nos ajudar Mas é como eu falei A gente tem que procurar soluções De um jogo para o outro de imediato A gente não tem tempo Para a gente ficar esperando Uma evolução ou algo parecido Individualmente A gente tem que buscar sempre as alternativas Para ter uma melhora coletiva Professor Alão Ainda falando nessa questão Do Agostinho e do Nathan A gente obviamente viu Que o ABC ganhou uma intensidade Mais de marcação Mas por um jogo dentro de casa Que o ABC precisava vencer A gente viu que com a chegada Do Ramon no segundo tempo O ABC saiu muito melhor para o jogo Não era mais uma alternativa De começar para tentar propor Mais o jogo jogando em casa? A intenção também era essa Porque o Agostinho É um jogador que chega É um jogador que tem uma chegada Mas acabou Talvez ainda não se adaptando Se intimidando um pouquinho Nessas infiltrações sem bola Que é uma característica Que ele demonstrou Durante a semana E o Ramon Como eu falei Ele é um jogador Que tem essa facilidade Até pelo fato De ter sido meia Em alguns momentos Então a gente procurou Ganhar com o Nathan Na bola aérea E uma sustentação maior Defensiva E o Agostinho Tendo a possibilidade De sair um pouco mais Coisa que ele não fez E por isso A gente escolheu a troca Já com 10 minutos No segundo tempo Professor, boa noite Com o dia de hoje O ABC está 83 dias Sem ganhar no Frasqueirão E volta o Frasqueira Depois de dois jogos Na Areia das Dunas Quero que você fale Um pouco de como mudar isso Do ABC voltar A vencer em casa e outra Se o gramado do Frasqueirão Está adequado Com o seu estilo de jogo Boa noite Eu acho que a gente Tem que procurar Nesse momento Pensar jogo a jogo Se a gente for fazer Uma retrospectiva A gente pode olhar O lado positivo E o lado negativo Aqui no Frasqueirão Ficou, se não me engano Nove meses invicto Então Se a gente se apegar Nesse ponto É um ponto positivo Se a gente se apegar Nessa questão De 80 e poucos dias Sem vencer aqui A gente acaba Tendo uma visão Mais negativa E eu acho que o importante É pensar jogo a jogo Jogo a jogo A gente voltar Mais uma vez A se superar A gente tem que entender A insatisfação Da falta de resultado Do torcedor E isso eu falei para eles Logo depois do campo Porque os jogadores Se decepcionam Em alguns momentos Pela entrega Pela postura E você sabe Que a cobrança Vai existir É natural Então eu procurei Acalmar eles Saber que A nossa casa Ela tem que ser A nosso favor E não um peso Emocional a mais Como aconteceu Em alguns momentos Durante o jogo E a gente seguir em frente Em relação ao gramado A gente tem que se adaptar Ao nosso gramado A nossa maneira De jogar aqui no Frasqueirão Ela é diferente Da maneira de se jogar Na arena Aqui é um jogo Mais físico É um jogo Mais de bola aérea É um jogo Mais de primeira E segunda bola E eu acredito Que a gente Se adaptando Cada vez mais A essa maneira De jogar E escolhendo As peças necessárias Para fazer esse tipo De jogo O nosso rendimento Ele vai ficar Cada vez mais próximo Da vitória Que é o que nos interessa Também temos A consciência plena De que Apesar da entrega Apesar da possibilidade De ter saído Com os três pontos Não era o resultado Que nós esperávamos Mas como eu falei E repito Acho que o momento Agora é da gente Seguir em frente Levantar a cabeça E tirar Esses pontos positivos Principalmente De atitude Eu acho que foi o jogo Que quando a gente Sofreu o gol A gente teve a melhor Atitude possível É sustentar isso Durante o jogo todo Que a gente vai sair Com a vitória E com os três pontos Que tanto nos interessam Falando de atitude A gente observou Que o torcedor do ABC Ele viveu um misto De sentimentos Com o apito final De certa forma Ele entendeu Que o ABC Teve uma entrega Uma busca De tentar conseguir Esse resultado positivo Hoje aqui no Frasqueirão Sem dúvida O respeito Ele tem que ser Pleno Ao sentimento Do torcedor E ao mesmo tempo A gente saber Que o nosso sentimento É o mesmo do torcedor De querer vencer Os erros acontecem A gente procura corrigir Não está faltando trabalho Não está faltando entrega E quando isso acontece A gente toma as decisões Que a gente tem que tomar E buscando sempre O melhor do ABC Então a gente vai procurar Corrigir algumas falhas Que a gente vem cometendo Principalmente Por incrível que pareça Principalmente no primeiro tempo Quando a gente tem mais fôlego De tomada de decisão De um pouquinho mais De personalidade Para agredir o adversário De um pouquinho mais De presença diária Para a gente poder finalizar E definir a partida Eu acho que isso É o mais importante A gente entrar em campo Já com o objetivo Muito claro Na nossa cabeça De abrir o placar Que consequentemente A atmosfera Vai virar ao nosso favor Então isso A gente vai conversar Vai trabalhar E principalmente buscar Dentro das nossas condições Dentro daquilo Que a gente tem no elenco Perdemos ali o Natan Pelo terceiro cartão amarelo Perdemos eu acho que Se não me engano O Ramon também Pelo terceiro cartão amarelo São situações Que a gente tem que saber Contornar E valorizar o grupo Porque os atletas Que estão entrando Eles estão dando Uma sustentação No momento que a gente precisa E ao mesmo tempo A gente ter consciência Que alguns atletas Não tem ainda Não tem ainda essa condição De jogar os 90 minutos E aí cabe a nós Tomar a decisão De aproveitar eles No momento certo do jogo Eu cito aí o Alisson O próprio Reis Que vem de lesão A gente sabia Que acima de 35 40 minutos Seria um pouco mais difícil De eles sustentarem Então a gente tem que montar Uma estratégia E procurar a vitória Porque é o que nos interessa No próximo jogo Aqui com o CRP O senhor falou agora há pouco Professor Que muitas das vezes O ABC tem desempenho Mas não consegue transformar Em resultado No recorte Assim da sua passagem Até agora Hoje foi o 16º jogo Apenas duas vitórias Quanto que essa ausência Dos resultados positivos Tem te incomodado Para conseguir tirar o ABC Dessa situação Porque de fato O scout Se a gente pegar esse recorte É um desempenho assim Ruim em termos numéricos Sem dúvida Concordo com você Incomoda e incomoda muito Se você for fazer um retrospecto Da minha carreira Nos últimos três anos A gente está com acesso A série A A gente tem uma Com quase acesso Com o CRB Em 2021 Também para a série A E nós temos um desempenho No Vila Nova No ano passado Que ninguém acreditava Mesma situação Muito parecida aqui Talvez até pior Porque o rendimento nosso Era muito abaixo Do que a gente está rendendo aqui Então acima de toda A cobrança que existe E tem que existir É natural E é por isso que eu falo No respeito ao torcedor Não só da minha parte Mas de todos os atletas Com a insatisfação A gente tem que manter O nosso equilíbrio E saber que a gente Não caiu de paraquedas No futebol Nós estamos aqui E eu sei O quanto foi difícil Para o ABC me trazer Eu sei das limitações Que nós temos Em relação No momento Algumas peças Do nosso elenco Nós perdemos o Alex Que era uma sustentação E uma possibilidade De troca Com o GD Wilson Nós temos ali Algumas dificuldades Ainda nesse setor De meio campo Na questão de criação Quando o Matheus Não rende Então tudo isso A gente vem analisando Mas você pode ter certeza Que a cobrança maior É de mim comigo mesmo E a gente sabe também O que a gente pode entregar Como eu falei Nós estamos aí Há alguns anos Disputando a série A A série B E nos últimos três Foram trabalhos Consistentes Que me credenciaram A estar aqui Representando a camisa Do ABC Que é uma camisa Muito pesada Professor No início de agosto A janela de transferências Fechou Encerrou o período Do ABC Conseguir contratar E eu queria perguntar A você Como é que está Essa integração Entre base e profissional A gente viu Que poucos Recações da base Do ABC Foram relacionados Para os jogos Da série B Do campeonato brasileiro Você está avaliando Algum recações Na base Está acompanhando Ou prefere contar Com um grupo Que está sendo treinado Dos profissionais A gente procura Fazer trabalhos Sempre que possível Com a base Mas a gente sabe Que a realidade Nós não estamos aqui Criticando ninguém A realidade Da estrutura Da nossa base Ela ainda não é ideal Isso é uma conversa Que a gente tem Diariamente Não só pela estrutura física Mas pela estrutura De competição A competição Que existe no Sub-20 Ela é estadual Não existe algo A mais para esse tipo Fora a Copa São Paulo Quando a gente tem A condição de participar Nós temos no nosso elenco Gustavo Lateral esquerdo Nós temos o Bebeto Que é um menino De 17 anos Nós estamos observando Alguns outros atletas E também A gente ter um cuidado Que nesse momento Você lançar um jogador Numa situação De dificuldade Que nós estamos enfrentando De pressão Você acaba acabando Com o patrimônio do clube De uma vez por todas Então a solução Nós temos que Buscar a cada jogo Mas de uma maneira equilibrada Nós não vamos solucionar Nós não vamos solucionar O nosso problema Trazendo 10, 11 jogadores Da base Num momento tão difícil E principalmente Pela primeira vez O ABC disputando Uma Série B Em alguns anos Então tudo isso pesa Por isso que até as escolhas Que nós fizemos Juntamente com a diretoria De contratação Foram por jogadores Que tenham um pouquinho Mais de casca E que saibam trabalhar Sob pressão Então a janela Ela fechou Mas ainda existe A possibilidade Da troca De algumas trocas E contratações De atletas Que estão na Série C E que não passem de fase É difícil você buscar No mercado Situações Que de repente Possam Estar acima Daquela que nós Temos aqui Vindo de uma Série C Mas a gente Está atento ao mercado E procurando resolver Eu acho que o mais importante É a gente Assumir as nossas responsabilidades Continuar trabalhando E seguir em frente Convicto Daquilo que a gente Vem fazendo Sabendo que a gente Ainda pode render mais E vai render mais Principalmente nesse próximo jogo Dentro da nossa casa